Rapaziada, e o Lázaro, hein? Ex-jogador aí do Flamengo que tá voando na Espanha, cara. Meteu hat-trick, tá metendo gol adoidado lá. Vamos dar uma olhada aqui? Ele jogava muito, né, cara? Ele jogava muito. Ele foi pra um time pequeno lá da Espanha, né? Nem foi pra um time muito de destaque não, né, cara? É o Mallorca, se eu não me engano, que ele foi? Ou Almeria? Eu não lembro agora. Enfim... Metendo um driblezinho aqui, eu acho que foi excepcional, mano. Espanha não é um lugar tão difícil de se adaptar, né? E ele tem muito talento, cara. Nossa, ele já deixou dois aqui no chão, hein? Protegendo aqui pelo meio, driblando dois. O Lázaro, naquela época ali que o Dorival tava usando um time... Titular e outro reserva no Brasileirão, né? Ele era um dos principais jogadores, cara. Se eu não me engano, se eu não tô confundindo, né? Mas era uma das principais promessas da base lá do Flamengo, cara. Metendo caneta aqui os caramba, meu irmão. Protegendo. Sofrendo falta. Puxando aqui, começando o contra-ataque. Belo giro ali. Ah não, não foi ele que deu o giro, né? Foi o balão depois. Pô, vamos dar uma olhada nesse hat-trick aí que ele meteu, cara. Eu fiquei curioso pra ver. Ele faz gol, né, rapaziada? Ó, o primeiro aqui se aproveitando, né? A bola tava... Tava na frente. O segundo aqui encheu o pé. Quase de fora da área. E o terceiro aqui pegando de primeira. Felizaço ali depois, né, cara? Primeiro hat-trick dele lá na Espanha. O time gol de 3x0 com 3 gols dele. Enfim, vamos ver de novo aqui. O segundo foi o golaço, né, cara? O segundo e o terceiro ali foram belos gols. Olha lá, ó. Encheu o pé. E acho que o terceiro foi até mais bonito, né? Olha lá, ó. Pô, essa bola é difícil, hein? Mas ele mete muito gol, cara. Ele é muito artilheiro, né? Sempre foi assim, mano. Vamos ver o que ele falou aqui depois desse hat-trick. Tô curioso pra saber como é que ele tá falando espanhol e tal. Feliz por... Mais um bom partido da equipe. E podendo ajudar com 3 gols. Quase 4, mas tranquilo. É... Muito feliz. É... A hora é da... Continuidade em trabalho para seguir... Mejorando cada dia mais. E para que... Poco a pouco... Estes números podem crescer cada vez mais. Estás en um nível de forma tremendo, né? Has marcado 4 gols em 2 partidos. Sim, sim. Isso é fruto de muito trabalho. Eu vengo trabalhando muito... para aproveitar as oportunidades. E... Estou feliz também. E agora, como eu falei, tenho que seguir trabalhando, que... Que se pode... Este partido foi bastante importante para mim, para seguir trabalhando assim e demonstrar meu futebol. Então, seguindo este caminho com esta mentalidade e com certeza com muitas coisas para acontecer. É o primeiro hat-trick de tua carreira. Sim, sim. O primeiro balão que te llevas. Há pensado já onde o vas a colocar? É o meu quarto. E eu creio que eu vou dormir junto também. Então, muito feliz, muito feliz. Mas... Agradecer a todos também. Que terem me ajudado em treinamento, em partido também. Todos me ajudando cada dia mais para seguir trabalhando muito. E... Uma grande vitória hoje, mas teremos que seguir trabalhando e ligados em cada partido. Porque a 1 tem muita coisa pela frente a 1. Pô, tá falando direitinho aqui espanhol, né, cara? Tá falando... Tá gastando aqui no espanhol o Lázaro, né? E, enfim, o Lázaro era muito bom, né? Como eu disse já no Flamengo. É legal ver o maluco fazendo tão sucesso assim num time menor, né? Que é o Almeria, lá na Espanha. E... Acho que em breve, cara. Daqui a alguns anos, talvez. A gente, com certeza, vai ver esse moleque aí brilhando na seleção, mano. Sem brincadeira. Acho que daqui a uns 5 anos, talvez. Talvez, quando ele já estiver, talvez, no auge da carreira, né? Talvez vá para um time um pouco maior, né? Um time mais forte na Espanha. Não sei, rapaziada. Mas é um dos caras que... Quem acompanhava jogo do Flamengo sabe que ele era diferenciado mesmo. Ele era muito bom. Dentre os moleques da base ali daquela época, eu lembro que... Eu sempre vi o Lázaro como um maluco melhor que os demais. Assim, me pareceu que ele era mais diferente. Ele era mais diferenciado aí que os outros. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Mas, enfim. Comenta aqui embaixo o que você achou aí do vídeo também. E o que você achou dos highlights dele aqui na Espanha. E é nós. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.